Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir a nossa aula então, nossa quarta aula hoje, né? Dando continuidade ao nosso método. Hoje a gente vai estar falando sobre aqueles mesmos acordes que a gente usou na aula passada, só que agora a gente vai começar a entender a função, a parte rítmica, que é a parte de tempo, né? Rítmica. E juntar com esses acordes para a gente poder conseguir tirar som do instrumento, né pessoal? Agora eu vou começar a falar do quê? Da parte rítmica, que é uma parte ultra importante, né? Para a música, para qualquer instrumento, né? Sem ritmo você não faz nada, né? Vamos pensar assim, né? Então pessoal, dando continuidade no método, nesse método básico que a gente está utilizando, A gente vai falar, o assunto de hoje vão ser os mesmos acordes da aula passada, os quatro acordes, só que agora a gente vai colocar eles em prática, vamos tocar eles juntos. Como que vamos juntar isso para que possamos fazer música, né? Juntar a parte rítmica com esses acordes. Eu fiz aqui na lousa, deixa eu tirar só a fagura aqui rapidinho. Então a lousa, pessoal, para vocês poderem entender como é que funciona essa parte de ritmo, né pessoal? Ó, aqui, temos os acordes maiores que a gente fez na aula passada, que é o Lá maior, Mi maior, Sol maior e Ré maior. Por que vamos começar com esses quatro acordes? Com esses acordes, a gente vai utilizar só o dedo 1, 2 e 3, né pessoal? Estamos utilizando o dedo 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, tá jóia? Lembrando que é o método iniciante, né? Vamos lá? Para podermos, para poder unir esses acordes, para a gente poder unir esses acordes e tocar simultaneamente, um após o outro, claro, né? Simultaneamente não, um após o outro, claro. Temos um, temos uma sessão que se chama compasso musical. O que é compasso musical, pessoal? É a divisão musical em intervalos de tempos iguais. Vamos dividir os tempos iguais e tocar esses acordes em tempos iguais separadamente e tentar juntá-los de que forma? Com o ritmo, né? A gente vai estar usando o quê? Vai estar usando o polegar, indicador, média e anular. E sempre vamos utilizar as iniciais. Sempre que a gente for escrever, a gente vai usar só a inicial. O P, I de P de polegar, I de indicador, M de médio e A de anular. Tá joia? Então, pessoal, vamos lá. Explicando aqui, ó. Vamos voltar aqui. Explicando aqui, ó. Compasso musical. Divisão musical em intervalos de tempos iguais. Exemplo. Sempre vai aparecer as situações assim, pessoal. 2 por 4, 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4, 7 por 4, aí vem os compostos, né? Mas já que a gente está iniciando esse assunto, vamos começar com o compasso binário, pessoal. Essa situação aqui, ó. Essa barrinha aqui, pessoal, a gente chama de barra de compasso. Separa um compasso do outro. É onde eu vou fazer o quê? Aqui eu estou dividindo os tempos, né? Estou dividindo, ó. Se eu tenho 2 por 4 aqui, no início, no cabeçalho aqui do meu sistema de compasso, 2 por 4, dentro de cada tempo aqui, dentro de cada compasso desse aqui, ó. Eu vou tocar aqui, dois tempos. 1, 2, vai ficar. 1, 2. Troquei. 1, 2. E assim sucessivamente, né? Se eu tenho 3, eu vou tocar quanto tempo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente chama de compasso terminário. Agora aqui embaixo, para finalizar aqui, compasso quaternário. Esse compasso é quaternário, pessoal. Eu tenho 4 sobre 4 aqui, 4 tempos e 4 unidades de tempo. Aqui para nós, nesse sistema, a gente só vai usar o numeral de cima aqui, ó. Que é o 4. Fica 4 por 4. Então, gente, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho a barra de compasso aqui, ó, separando o compasso do outro. Então, dentro dessa situação de compasso aqui, vai ter um acorde. Eu vou vir para cá, ó. Essa mesma situação está aqui agora, ó. Eu tenho os compasso aqui, ó. Compasso 1, 2, 3, 4. Tem 4 compasso. Dentro de cada compasso desse, eu tenho um acorde. Esse acorde, qual que é que está aqui? É o Lá, que é esse acorde aqui, ó. O Lá. Aí depois eu tenho, no outro compasso, eu tenho o Mi, que é esse acorde aqui. Depois vem o Sol, né? Que temos as 4 situações aqui, ó. Que está aqui. E para finalizar, temos o Ré. Que está aqui. Está joia, pessoal? Então, aqui, ó. Eles estão divididos em compassos. Então, se eu tenho no cabeçalho aqui, ó. 4 por 4. Dentro de cada compasso desse aqui, eu vou tocar 4 tempos, né? Vou tocar o Lá maior lá. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Ok? Então, dando uma revisada rapidinha aí. Compasso. São esses espaços aqui, né? Estamos separando, dividindo um acorde do outro. E se eu tenho aqui no cabeçalho 4 por 4, eu vou tocar para cada acorde 4 tempos. E aqui, pessoal. Temos aqui, para vocês entenderem, como é que vai funcionar. Eu vou tocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Essas setinhas, quer dizer, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, eu vou tocar o Lá maior com o polegar e o indicador. Vou mostrar para vocês o instrumento já. Vou deixar isso aqui bem explicado. Depois eu vou fazer na prática. Aqui a teoria. A gente vai para a prática. Então, pessoal. Eu vou tocar 4 tempos para cada acorde, né? Então, a batida sugerida, né? Chama isso de batida rítmica, né? Rítmica. A batida sugerida é essa, né? A gente vai utilizar o polegar com o indicador. Pessoal, esse movimento aqui é o movimento da mão. Somente dos dedos e um pouquinho da mão. Não é para ficar fazendo isso aqui com o braço. Não. Você vai cansar. É só a mão. Vou mostrar o instrumento já, já. Então, pessoal. Como que eu vou fazer? Mas, professor. Como é que eu vou fazer a troca de um instrumento para o outro, né? Como que eu vou chegar nisso? Perdão, o instrumento não. De um acorde para o outro instrumento. Eu vou seguir a minha mão direita. Isso aqui está acontecendo em que situação? Na mão direita, né? A minha mão direita eu vou mantendo em ritmo. Vou mantendo fazendo esse movimento aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Polegar, indicador. Polegar, indicador. Tá ok? E sendo assim, eu vou manter essa mão em ritmo e vou trocar o acorde. Eu vou mostrar agora. Só que a minha mão direita eu vou manter ela em ritmo o tempo todo. Mas eu vou errar a mão esquerda porque eu não estou acostumado. Eu vou ter que olhar para a mão. Vai errar a mão esquerda. Tem que errar, gente. É uma aula. A aula foi feita para errar. E vamos errar e o que faz a gente chegar no resultado bom? A repetição, pessoal. Repetir. Vamos repetir bastante. Fica repetindo, tentando. Errou o acorde? Não tem problema. Mas mantenha o ritmo na mão direita. O importante é o quê? Manter o ritmo na mão direita. É o que vai ser interessante para que possamos fazer a troca dos acordes sem parar o ritmo musical. Tá ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui no violão. Então, pessoal, dando continuidade, a gente está falando do Lá, do Mi, do Sol e do Ré. O que está acontecendo ali em cima? Onde está o 4x4, o Lá, o Mi, o Sol e o Ré. Estamos fazendo o Lá. Né? Agora o Lá. Agora eu venho para a mão direita aqui, pessoal. É o assunto de hoje. Mão direita. Polegar. Vou passar em todas as cordas. E vou voltar com o indicador. Então, o movimento que está ali embaixo, está assim, ó. Um, dois, três, quatro. Né? Agora eu vou fazer o Mi maior, mesma coisa. Parei só para mostrar. Eu vou fazer o Mi maior, mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Ok? E o Sol maior. Um, dois, três, quatro. E vou para o Ré maior. Um, dois, três, quatro. Ok, pessoal? Agora o assunto de manter a mão direita para poder trocar os acordes. Vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Um, dois, três, quatro. Não vou parar a mão direita. Não parei essa mão. Vou manter ela. Eu vou errar uma esquerda. Vou. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Pessoal, para que possamos chegar nesse resultado, o importante é estar com os acordes memorizados da sua mão esquerda, né? Memorizar os acordes. Memorizar os acordes. Lá, Mi, Sol e Ré. Como vou memorizar isso? Essa situação. Lembrando das forminhas. Lá para a forminha. Ok? Então, mais uma vez. Lembrando que esse estudo é de ritmo da mão direita. Polegar, indicador, polegar e indicador. Pessoal, deixa eu só ficar em pé mais uma vez aqui. Ó. Essa situação aqui, gente. Se eu trocar aqui. Se eu trocar o numeral aqui em cima. Pelo número dois. Como vai ficar? Vai ficar assim. Um, dois. Eu vou diminuir as batidas. Aqui vão ser dois tempos para cada acorde no compasso. Então, ao invés de eu tocar quatro tempos para esse acorde e para os demais, eu vou trocar só dois. Por quê? Porque eu estou dois para o quatro, que vai ficar um, dois, troquei. Um, dois, troquei. Um, dois, troquei. Um, dois, troquei. Agora vamos ser o três. Mesma coisa, pessoal. A gente vai ficar um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Valsa, né? Ok? Então, para ficar claro, compasso. Para ficar claro, compasso. Então, sempre que apareceu um numeral aqui na barra de compasso, no começo do sistema, isso aqui tudo é sistema. Chama sistema. Só que temos aqui, compassos. Né? Separando e assim, dando divisão de acordes no sistema para nós. Vamos manter o nosso quatro por quatro aqui, pessoal. Que na próxima aula, já vamos conseguir tocar uma musiquinha com esses acordes. É uma música bem simples, todo mundo conhece. Mas a ideia é o quê? Ritmo. Manter o foco no ritmo para poder trocar os acordes. Tá, ok? Então, vou mostrar mais uma vez na prática para todo mundo entender e já sair tocando o violão aí. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Lembrando, né? Mãe esquerda, dedo um, dois, três. Fazendo cada acorde. Tá bom? Lá maior para o nosso primeiro acorde. Ok? Mi maior para o nosso segundo acorde. Sol maior para o nosso terceiro acorde. E o Ré maior para o nosso quarto acorde. Tá bom? Agora vamos uni-los, né? Vamos fazer música. Vamos usar todo esse sistema técnico aqui para fazer música. Que é o mais importante para nós, né? Então, vai ficar assim, pessoal. Ritmo, polegar, indicador, polegar, indicador. Por enquanto, só isso. Tá bom? Para trocar o acorde, vamos manter o 4x4. Está em cima do compasso lá. Lá, Mi, Sol e Ré. Então, vamos tocar 4 tempos para o Lá, 4 tempos para o Mi, 4 tempos para o Sol, 4 tempos para o Ré. Mantendo a batida na mão direita, eu vou tocar 4 tempos para o Lá. Vou manter o ritmo e assim vou trocar o acorde. Vai, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ok. 1 e 2 e 3 e 4. Ok. 1 e 2 e 3 e 4. Ok. 1 e 2 e 3 e 4. Voltei. 1 e 2 e 3 e 4 e 1. 2 e 3 e 4 e 1. 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Voltei. Fácil, né, pessoal? 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 3 e 4 e muito fácil. Ok? Continuando. Agora, pessoal, vamos unir o polegar com os demais dedos, né? Polegar com indicador, o médio e o Lá. Só para deixar explicar aqui, ó. Vamos mostrar. No lugar de tocar com indicador, a gente vai tocar tudo para baixo agora. Só que o quê? Com o polegar com indicador, com o médio e o Lá. Agora, vamos juntar esses três dedos. Vamos habilitar de imã. O imã. Esse movimento aqui, pessoal. Estou abrindo os dedos, não é o braço. Só estou abrindo os dedos, ó. É que eu estou sem a unha do meio aqui, quebrou. Aí fica manco o som. Aí fica manco. Ó. Só abrir a mão, pessoal. Então fica polegar. Polegar e abrir a mão. Ok? Então eu vou colocar na lousa aqui rapidinho. Agora eu vou inverter a batida aqui, ó. Agora vai ficar a setinha tudo para baixo, ó. Ok? Vamos usar o polegar aqui na primeira, né? Vamos usar o imã aqui, né? Que é o indicador de melhorar tudo junto, simultaneamente. Tá jóia? Então vamos fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Pessoal, então movimenta esse aqui, ó. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Pessoal, é abrir a mão, ó. É abrir a mão. Mas não a mão assim. Os dedos juntinho, ó. Só separar eles, ó. Esse movimento aqui, ó. Esse movimento, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E um. E dois. E três. E quatro. Com prática. Com prática, pessoal. Polegar. Vou fazer sem nenhum acorde aqui, só pra vocês entenderem, ó. Polegar, passei. Voltei a mão. Abri. Passei e voltei a mão abri. Ok? Marcando o tempo, ó lá. Um. Dois. E três. E quatro. E um. Dois. E três. E quatro. Com os acordes. Um, dois, três, quatro. Um. Dois. Três. Quatro. E um. Dois. Três. Quatro. E um. Dois. Três. Quatro. Olha esse movimento. Um. Dois. Três. Quatro. E um. Dois. Três. Quatro. E um. Dois. Três. Quatro. E um. Dois. 3, 4 ok pessoal, recapitulando para deixar a aula entendida estamos trabalhando os acordes Lá, Mi, Sol e Ré importantíssimo pessoal, já memorizando as cifras para não estar precisando escrever o nome dos acordes de baixo em todas as aulas ou quando você for tocar uma musiquinha que você gosta que você vê na internet, já vai saber que é, opa eu vi um acorde de lá com a letra E já sei que acorde que é, é o Mi maior vamos ver um acorde lá com a letra G opa, que acorde que é mesmo, é o Sol maior entendeu, então já vamos memorizando as cifras, né, lembrar que G é Sol, D, Ré e assim os acordes de mais, compasso pessoal, o que é compasso musical? divisão musical em intervalos de tempos iguais, né porque eu vou dividir o compasso voltando aqui já, em tempos iguais, eu tenho 4 tempos aqui, eu vou ter 4 tempos aqui, 4 tempos aqui e para que possamos seguir isso aqui em ordem temos o que é as párrafas de compasso não, barra de compasso que divide essa situação tá, jóia? então, só para entender agora que temos a batida aqui tá bom? vamos usar polegar, indicador, médio e anular então, para ficar claro polegar, o ímã, né que a gente chama, nós apelidamos de ímã, né indicador, médio e anular, todos juntos, simultâneos, né 1, 2, 3, 4 essa situação aqui, pessoal, é essa aqui, né vou uni-la com os acordes aqui, né vai ficar assim, ó 1, 2, 3, 4 e 1 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 1, 2, 3, 4 e 1 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 fácil, né, pessoal 1, 2, 3, 4 tá ok? então, a aula de hoje foi essa e detalhe, pessoal vamos lembrar de um pequeno uma coisa muito importante paciência, gente tenha muita paciência que aprende ah, eu não nasci pra isso calma, ninguém nasceu pra nada tenha paciência, tá bom? se você gosta você tá afim de estudar você vai aprender paciência e vamos devagar tá bom? na próxima aula vai dar pra tocar uma música ok? até a próxima aula e bons estudos aí pra vocês abraço tá bom? tá bom? tá bom? tá bom?